Bom, o Enquanto Sofia tem vários propósitos. O principal deles é criar conexão com os clientes, é trazer o cliente para perto da gente, falar das inovações, falar de tecnologia, falar do futuro do nosso produto e o futuro da solução que nós entregamos para eles. É como juntos alcançarmos melhores objetivos. Claro, é fortalecer relacionamento e trazer o time Sofia para perto do cliente. Trabalhar junto com ele, conversar, coletar feedback e assim conseguimos avançar juntos. Poder nos reencontrar quatro anos depois, no aniversário de 30 anos, é super impactante. A gente está, pela primeira vez, trazendo todas as nossas clientes, sejam eles de biblioteca ou de escolas, para um ambiente só, promovendo uma conexão que a gente nunca tinha feito até então, como um momento transformador e apresentando principalmente o que aconteceu nesses quatro anos. Tem um monte de novidade, um monte de inovação e construir junto o daqui para frente, o que a gente vai fazer nos próximos anos para apresentar cada vez mais inovação. Sou parceiro de Sofia, lançamos juntos o Sofia Mais By Layers, que é um super app a serviço da educação. E dentro das funcionalidades que a escola utiliza, comunicação, agenda, atendimentos, notas, a gente, para o evento, melhorou essa experiência e aumentou o engajamento dos participantes, trazendo enquetes ao vivo e em tempo real dos painéis que estão acontecendo, trazendo informações dos horários, das atividades, os pontos de encontro, além de ter em tempo real todo o feed do que está acontecendo e as fotos do evento. Então, é um pouquinho do que é o Sofia Mais, evento aqui de gestão. Eventos assim são extremamente importantes para o ecossistema, né? É um momento para a gente conhecer os mantenedores e as mantenedoras de perto, olhar no olho, entender as dores e com isso casar um pouco as oportunidades que diversas empresas muito inovadoras têm trazido para o mercado. Esse evento eu acho ele muito importante principalmente no estreitamento das relações, no aprendizado também, porque muitas funções são aprendidas nesses momentos de interação. Oferecer novas soluções, né? Ouvir e ser ouvido. Eu acho que é isso que eu levo. Eu acho que a dinâmica, principalmente essa de troca de experiência entre as outras universidades, até bibliotecas públicas, que não é a nossa realidade, mas traz, assim, muitas experiências diferentes e outra visão, né? Que a gente começa a ter. E o software sempre dando apoio para todas as áreas. Isso é legal, né? Inclusive a parte de gestão, que não tem nada a ver conosco, mas é muito interessante todo suporte que dá. Eu acho que a ideia aqui hoje era exatamente essa, gerar reflexões, né? Tentar não só trazer respostas prontas, mas tentar fazer uma troca, um momento de troca. E foi muito legal, porque isso rolou hoje, isso aconteceu hoje, né? As pessoas participaram, elas deram não só a sua opinião, mas trouxeram, né, para aquele momento realmente de coração aberto, de peito aberto, a preocupação que todos nós temos, principalmente com esse futuro profissional. Pessoal, queria agradecer muito quem esteve com a gente no Gestão e Inovação. Foi um dia de muita troca de experiência, de muito aprendizado. Podemos olhar o que entregamos para os clientes e parceiros Sofia nos últimos meses e as perspectivas para os próximos meses que estão por vir. Obrigado mesmo pela sua participação e por tudo que aconteceu aqui no dia de hoje. Nos encontramos no próximo evento.